Motoristas que atuam no transporte de alunos da Rede Pública de Ensino de Mojiguassu realizaram na manhã desta quarta-feira, dia 20, uma grande manifestação em busca de apoio da Prefeitura. Com vans e ônibus, eles ocuparam todo o entorno do Paço Municipal e com faixas e cartazes pediam o apoio do Executivo. Os manifestantes alegam que cerca de 250 famílias estão desassistidas entre motoristas autônomos, microempreendedores individuais, funcionários e até donos de empresas de transporte que não têm como honrar seus compromissos financeiros. Há cerca de dois meses sem trabalhar devido à suspensão das aulas, muitos trabalhadores relatam que já não têm condições de sustentar suas famílias. Olha, essa manifestação eu estou vendo com muito respeito, todo mundo com pacífico, ninguém estava fazendo baderno, não sei nada. Eu transporto aluno faz 30 anos e meu filho transporta aluno faz 10 anos e ele tem seis filhos para tratar e está tendo dificuldade. Segundo os líderes da manifestação, o movimento tenta pressionar a administração municipal a dar alguma forma de auxílio aos trabalhadores do setor enquanto as aulas não são retomadas. Entre as possibilidades apresentadas pelo movimento estão adiantamento de valores previstos em contrato para posterior abatimento, pagamento de ao menos um valor para bancar os custos fixos, uso dos transportadores para distribuição de cestas básicas do kit de merenda escolar que está sendo distribuído a cerca de 1.400 famílias ou de atividades impressas para alunos que não têm acesso à internet. Ah, é uma ajuda, é um auxílio. Ou a gente entregar cesta básica, ou entregar os material dos alunos que agora o governo está mandando. A gente fazer alguma coisa, a gente precisa de um socorro. No começo da manhã, vereadores que chegavam à Câmara endossaram o pedido dos manifestantes por auxílio do Poder Público. E é uma cascata, é feito cascata, porque o que acontece? Não é só as 250 famílias. Tem os mecânicos, tem os bancos que precisa receber. Então é uma situação bastante difícil, né? Para todos que estão aqui hoje. São 250 famílias que estão aqui hoje buscando algo, buscando um diálogo, buscando uma solução para que possa dar continuidade na sua vida, no seu dia a dia. A manifestação é justa, apoia a manifestação. Já declarei que eu seria solícito com eles, e estou aqui hoje, desde as seis e meia da manhã com eles. Eles estão fazendo a reivindicação pacífica, da forma que... para dialogar. O que não pode é não dialogar. Falamos na sessão, tem que buscar uma saída para eles. São 250 famílias que dependem disso aí. Eles podem continuar dando apoio para a prefeitura, mesmo que não estejam tendo aulas. Dando suporte aí, entregando cesta básica, dando suporte para a saúde. Suporte, né? Própria educação, de levar apostilas, de entregar merendas, kit merendas, que eu já dei a sugestão ao prefeito municipal. Um grupo com seis líderes do movimento foi recebido por secretários do gabinete do prefeito Walter Caveanha. Embora o manifesto apontasse falta de diálogo da administração municipal, a prefeitura já conversava com alguns dos representantes. Na reunião que contou com a presença do chefe de gabinete, Bruno Franco de Almeida, do secretário de Negócios Jurídicos, Fábio Bueno Filho, e da representante da Secretaria de Educação, Renata Bizigato Dias, além do vereador Luciano da Saúde, os líderes ouviram as respostas disponíveis até o momento para suas solicitações, sendo descartadas as duas primeiras hipóteses por orientação jurídica. A possibilidade de que parte dos motoristas possa trabalhar na entrega de cestas básicas e atividades impressas segue sob análise. E assim que houver uma resposta, o movimento deve ser convocado.